Olá, tudo bom? O SAC Uruguai oferece serviços do PROCON para toda a população. No local, pessoal, é possível receber orientações ao consumidor e fazer reclamações individuais da relação compra e venda. A unidade está localizada no Outlet Center, na Cidade Baixa, no Uruguai, aqui em Salvador. O atendimento é por ordem de chegada de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até as 4 da tarde. Dúvidas e outras informações podem ser conferidas por meio do telefone da Secretaria de Administração, que aparece aqui na sua tela. Para saber mais, acompanhe a nossa programação e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Até mais!